Boa noite, bem-vindos ao Bande Eleições, Rio de Janeiro. Esta noite iniciamos uma série de entrevistas com os principais candidatos ao governo do nosso Estado. A ordem foi definida por sorteio e o primeiro convidado que recebemos é Marcelo Crivella do PRB, Partido Republicano Brasileiro. Junto comigo para conduzir esta conversa, esta entrevista, está Mariana Procópio, que é chefe de redação e âncora da rádio Bande News Fluminense FM. Candidato, importante para nós tê-lo aqui no Bande Eleições, a primeira pergunta que eu vou lhe formular, na verdade, será uma questão que vai se repetir para todos aqueles que participarem conosco, e é a seguinte, se eleito, qual a sua primeira ação como governador do Estado do Rio de Janeiro? Boa noite, Guto, boa noite, Mariana, prazer enorme estar falando com vocês aqui, os três espectadores da Bande. Olha, a primeira coisa que eu quero fazer é dar fim a essa fila de 12 mil pessoas que estão esperando para terem uma cirurgia. E não são coisas muito complexas. Nós estamos falando de hérnia, estamos falando de pedra de vesícula, estamos falando de coisas até simples, mas que passam a ser problemas gravíssimos que podem, em casos avançados, tirar a vida das pessoas. Mas como é que isso seria feito, candidato? Nós vamos fazer um mutirão. Eu não tenho ainda, Mariana, os dados do orçamento. Vou tê-los. Agora, eu quero garantir a você o seguinte, que nós vamos fazer isso com escala e com prioridade. Vamos usar todos os recursos que tivermos e priorizar aqueles que estão em casos mais graves. Mas é preciso enfrentar essa situação. Eu tenho que fazer convênio com a iniciativa privada, pedir recurso do governo federal, com os municípios. Eu não sei como eu vou fazer exatamente. Mas quero deixar tranquilos, essas pessoas que estão nos assistindo agora e que têm parentes ou amigos em situação como essa, de que nós vamos enfrentar esse problema. O senhor fez o papel de repórter, foi ver essa situação nos locais? A senadora, há 10 anos, eu tenho recebido essas questões constantemente. Andando na rua durante a campanha, a mesma coisa. Visitei os hospitais federais recentemente em greve e verifiquei de que há realmente uma demanda represada enorme. Há falta de investimento, há falta de médico, há desmotivação, mas nada que a gente não possa superar com boa vontade e com vontade política. Boa vontade, eu digo no sentido público, solidariedade e vontade política. Candidato, além da questão da saúde que o senhor tocou, um outro calcanhar de Aquiles no nosso estado é o transporte. No seu programa de governo, o senhor fala que pretende reduzir em pelo menos 30% o tempo de deslocamento dos moradores da região metropolitana. Queria saber qual é a mágica que o senhor vai fazer para que isso aconteça. Diminuindo o intervalo dos trens. Hoje o intervalo é muito grande. Nós precisamos diminuir esses intervalos. O governo do estado já fez compra de novos equipamentos, 200, mas ainda são poucos. Acho que nós falamos de 400 e aí nós vamos ter mais composições para que ao longo de quatro anos a gente diminua o intervalo. Esse intervalo precisa ser de segundos, de minutos, não de 10, 20 minutos, como tem agora no horário pendular, no horário de pico, de manhã e à noite. Agora, também uma coisa muito importante, a gente tem uma política de levar emprego para onde as pessoas moram e residência para onde as pessoas trabalham. O centro da cidade do Rio de Janeiro tem 40% dos empregos formais, por privado e carteira assinada. Precisa ter até mais residência ali. Essa área do Porto Maravilha, que tem muitas áreas para locais comerciais, precisa ter também residenciais. Precisa verticalizar a região norte do Rio de Janeiro. A zona norte é muito horizontal. Ali é preciso ter uma política de investimentos para construir em prédios. As pessoas precisam morar perto de onde trabalham. E na Baixada Fluminense, que são unidades dormitórias, nós temos que fazer o que os paulistas fizeram com o ABC. Os paulistas, na época, na época de 50, usaram a indústria automobilística para fazer região dormitória, o ABC, em região produtiva. Os meninos fizeram a mesma coisa com Contagem e Betim. Agora, com o pré-salvo. E com a Rodovia do Contorno, nós temos que levar as novas empresas que virão com esse surto de industrialização para São Gonçalo, para a Baixada. As pessoas vão trabalhar ali. E escolher essa produção pelo Porto Septíbar, que tem que ser também um porto de contêiner. Já tem uma área de contêiner, mas ainda pequena e espiente. Ele hoje é um porto de minério. É importantíssimo transformar as regiões dormitórias da região metropolitana do Rio de Janeiro, São Gonçalo e Baixada, em unidade produtiva, como os paulistas e os mineiros fizeram. Agora, reinstalar essas empresas nessa escala que o senhor sugere, me parece ser um esforço que vai além do alcance do governo do Estado. E de longo prazo, o resultado de longo prazo. Para além dos quatro anos. Bom, a gente precisa começar. Claro. É preciso dar os primeiros passos. Agora, eu não sei se a gente vai demorar tanto tempo, não, sabe? Eu acho que com o pressão a gente vai ter escala, sobretudo para adensamento de cadeias produtivas. Hoje, por exemplo, no Médio Paraíba, a indústria automobilística, siderúrgica, de cimento, precisam comprar milhões de coisas. Estão comprando fora daqui. Se a gente tiver uma política de treinamento, de financiamento, essas coisas todas podem ser compradas no Rio de Janeiro, nas áreas adjacentes à Rodovia do Contorno, na Baixada e em São Gonçalo. Acho também que as empresas de offshore, que as empresas de onshore, tudo que se precisa fabricar para nós podermos explorar o pressão na sua plena capacidade, vai trazer, vai induzir muito mais empresas para o Rio de Janeiro. Agora, tem que ter uma política, como disse você, de instalar isso nessas regiões do Orbitório. E mais, o Porto de Santos está, eu diria, saturado. Agora, a Rodovia do Contorno, tendo água, energia, tendo infraestrutura, muitas empresas vão procurar essa região para poder produzir e escoar para o Brasil e o resto do mundo via porceptiva. Agora, candidato, o senhor menciona o pressão e, desde a descoberta, tudo que foi pesquisado, tudo que vem sendo discutido acerca do pressão aponta para os resultados dessa exploração acontecendo a partir, se não do final da década, pelo menos ali de meados da década em diante, mais para o fim mesmo. Quando o senhor faz referência em explorar esta riqueza também, nesse sentido que o senhor coloca, já pensando nesse resultado ou, de alguma forma, uma tentativa de se explorá-lo previamente, como seria feito isso? Não, nós vamos, em 2018, já estar produzindo 3 milhões de barris por dia, mas para chegarmos a isso, nós vamos precisar dessas indústrias. Se você olhar o Porto do Açú, nós já temos empresas lá com 300 mil metros quadrados, 400 mil metros quadrados, para a produção de motores, uma finlandesa, suecas para a produção de tubos flexíveis. Há uma série de coisas que a gente precisa fazer que poderão, sim, começar agora. Agora, eu sei que a plena exploração do pré-sal vai para 2018, 2019, 2020, mas a preparação para isso começa agora. Agora, não é só o pré-sal não, tá? Eu quero ressaltar que a gente precisa adensar as cadeias produtivas do Rio de Janeiro, metal mecânica, a searia, indústria naval, indústria automobilística. Hoje, essas empresas compram milhões de coisas, mas lá fora, é preciso comprar aqui no Rio. Ou seja, trazer de volta boa parte da indústria, da industrialização, não sei se é a melhor forma de colocar, mas que deixou o estado do Rio de Janeiro nas décadas recentes. Como fazer isso? Exatamente, por falta de política. O governo precisa usar a sua capacidade de isenção fiscal e tem que levar a infraestrutura, água e energia para que essas empresas voltem. A rodovia do contorno, que eu acho que foi um marco do nosso desenvolvimento, essa já está pronta. Que é o arco metropolitano, que o senhor coloca? Exatamente, é o arco metropolitano. Só para esclarecer para os telespectadores entenderem, o arco metropolitano é uma obra que está ligando ali Itaboraí a Itaguaí. Então, vai cruzar e por isso a importância dele já inaugurado, mas que vai servir para atrair novas indústrias, o senhor acredita. Exatamente. Ele liga o Porto Septibur, passa pela Rio Santos, Rio São Paulo, a BR-040 e sai por trás da Baía de Guanabara, pegando a BR-101 para o norte. Agora, candidato, queria mudar um pouquinho de assunto e falar um pouco da questão das manifestações, porque está na pauta do dia, nos principais jornais e provavelmente vai continuar e a gente tem um outro grande evento para sediar em 2016 e queria abordar um projeto que foi de sua autoria no Senado com outros dois senadores, que pretendia classificar como atos de terrorismo as manifestações que ocorreriam durante a Copa do Mundo. Projeto tão restrito que mexia também ali no direito à greve. Queria perguntar um pouco para o senhor se, se eleito, se o senhor pretende apresentar algum projeto semelhante na Assembleia Legislativa visando aí as Olimpíadas e qual a opinião do senhor sobre essas manifestações? Mariana, eu tenho espírito democrático, essas manifestações são livres. Esse projeto foi mal interpretado. Ele não falava de manifestações, quer dizer, do povo na rua reclamando por seus direitos políticos. Ele falava sobre terrorismo. O que nós queríamos prever, o que o projeto previa, que inclusive tinha o aplauso do Ministério Público e da Ordem dos Advogados do Brasil, escrito isso, é que se tivessem atos terroristas, como que aconteceu em Chicago, naquela corrida que puseram panela de pressão, transformaram panela de pressão em bomba e mataram pessoas, que esses crimes pudessem ser julgados com celeridade da justiça e tivessem penas maiores. O governador Garotinho, através da internet, por ser meu adversário, e também através do jornal O Povo, que fazia campanha favorável a ele, antes da eleição, gerou até muita multa. O governador tem um milhão de multas aí por ter queimado a largada, por ter feito campanha antes da hora. É que deram esse enfoque. E por as pessoas não conhecerem o projeto, tiveram essa interpretação que a Mariana tem que se preocupa com isso, nada a ver com respeito às manifestações das pessoas na rua reclamando pelos seus direitos civis ou mesmo reclamando da corrupção política, que é um escândalo. Era para terrorismo, para atos de terrorismo, para terroristas que quisessem entrar no nosso país e que pudessem ser barrados nos aeroportos e tinha sim a questão da greve. A questão da greve não impedia, não era para impedir as greves, mas para que elas tivessem serenidade no julgamento, no Ministério do Trabalho, desculpa, na Justiça do Trabalho. Porque você imagina, por exemplo, uma greve envolvendo o setor de abastecimento de água, de energia elétrica, no momento em que nós nos preparamos, gastamos tanto dinheiro, 30 bilhões para fazer a Copa do Mundo. Essa greve precisava ser julgada rapidamente. Se fosse legal, o pessoal voltasse para trabalhar ou mantivesse 30% trabalhando. era nesse sentido, mas não de proibir greve nem manifestações democráticas. Muito bem.